Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real És meu escudo, és minha águia Vila Real chegou a hora Entrar em campo com sua torcida Juntos por Juiz de Fora Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Rezo meu ouro nesta coroa Jogamos juntos e não tem pra ninguém Vai o recado para os adversários O Vila não perde pra ninguém Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Onze guerreiros neste escudo A mais no banco, corpo, alma e coração Sua torcida é muito grande E nesse grito E nesse grito, o Vila é campeão Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real Sou nacional, sou internacional De Juiz de Fora, Esporte Clube Vila Real